Então, lembra que essa aplicação básica faz o quê, Matheus? Carrega o dado normalmente. Compartilha ela no SQL. Aplica uma transformação básica. Beleza? Executa três SQLs e escreve isso dentro do chiparques. Beleza. Olha só que legal. Dentro desse arquivo, eu criei um outro arquivo. Isso aqui, eu quero saber quem faz isso aqui. Coloca aí para mim na descrição do chat. Primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a técnica de column pruning e predicate pushdown. O que é isso? Olha só que legal. Eu estou lendo o parque do mesmo jeito, mas aqui eu já estou selecionando quais são as colunas que eu quero trazer. Então, eu não estou trazendo colunas que eu não preciso. Isso é muito importante. Principalmente quando você está trabalhando com grandes arquivos. Principalmente quando você está trabalhando com grandes massas de dados. Uma coluna pode te economizar gigas ao longo. Pode te reduzir, cara, muito tempo de shuffle. Pode utilizar para você demais o ciclo de CPU de processamento. Uma coluna. Então, você traz somente as colunas que você de fato vai utilizar. Existem muitos casos que você não precisa de todas as colunas para poder executar o seu job. Às vezes você precisa, mas tem vezes que você não precisa. E quando você não precisa, sempre filtre quais são as colunas que você quer. Não somente isso. Olha só que legal aqui. Eu estou utilizando um ponto filter. Eu consigo filtrar e fazer um predicate pushdown já no parquet. A gente vai ver, por exemplo, que quando a gente implementa delta, isso fica muito melhor. Mas aqui, o que a gente consegue fazer? Eu já consigo falar o seguinte. Olha, eu só quero que você traga as corridas que foram maiores do que zero. Porque foram lançadas corridas dentro desse dataset como zero, mas que de fato não foram executadas. Então, essa é uma otimização que eu fiz com o predicate pushdown.